Bem-vindos de volta ao canal Hobby de Negócios. Hoje estamos prestes a entrar no universo das picapes de tirar o fôlego, apresentando a vocês a sensacional linha Rampage Rebel. Se você é apaixonado por aventuras e busca a combinação perfeita entre força e estilo, prepare-se para conhecer a versão de entrada e a ultracompleta da incrível picape Rampage Rebel. Desde a versão de entrada, essa picape oferece desempenho extraordinário e características que tornam cada viagem uma experiência única. E para aqueles que buscam o máximo de luxo e potência, a versão Rebel vai surpreender você. Estamos prontos para explorar todas as especificações, os recursos e os detalhes que fazem da Rampage Rebel uma escolha emocionante para os entusiastas de picapes. Se você quer estar por dentro das últimas novidades do mundo automotivo e busca uma picape que unha paixão em negócios, você está no lugar certo. Vamos juntos descobrir a incrível linha Rampage Rebel. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. A apresentação da Rampage ao Brasil trouxe uma boa dose de expectativas. Afinal, é a primeira picape Ramp desenvolvida e produzida para o mercado nacional desde o estabelecimento desta marca em 2009. Atualmente, a linha de produtos da RAM, oferecido de nosso país, está em expansão. Inclui os modelos Classic, Laramie e Knight Edition, 1500 Rebel, Limited e Limited Knight Edition, 2500 Laramie e 3500 Laramie Knight Edition e Limited Longhorn Edition. Fabricada em Goiânia, Pernambuco, a Rampage é produzida junto com outros modelos bem-sucedidos da Stellantis, Jeep Renegade, Compass e Commander, além da Fiat Toro. Ela chega com variados atributos para conquistar os consumidores das picapes médias, em três versões, Rebel, Laramie e RT, e duas opções de motor, sempre com tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas. A Rampage é construída a partir da estrutura monobloco Small Wide LWB. Maior que a Toro, a nova picape possui 5,3 metros de comprimento, 2,99 metros de distância entre eixos, 1,89 metros de largura, desconsiderando retrovisores, e 1,78 metros de altura. A versão RT é um pouco mais baixa, com 1,77 metros, pois a altura em relação ao solo é reduzida em um centímetro. A impressão de ver a nova RAM ao vivo, e vocês podem nos acompanhar aqui nesse vídeo, mostrando um pouco mais da versão de entrada da Rampage, a Rebel, é ainda melhor que nas fotos, a impressão. A frente da Rampage, ela é imponente, se destacando pela ampla grade dianteira com o nome RAM, em destaque, e desenho que varia conforme a versão. Traz aberturas hexagonais, na Rebel, como vocês podem acompanhar, e barras horizontais nas demais opções. E aí eu convido vocês que estão assistindo esse vídeo da RAM Rebel, que nós também postamos um outro sobre a RAM Laramie, Rampage. Então vocês podem acompanhar. O capô traz uma notável concavidade central, acompanhada de elevações nas laterais, onde há emblemas com a identificação RAM Turbo. O vice-presidente de design da Stellantis para a América do Sul, Peter, aponta que a inspiração para a distribuição dos vínculos de capô surgiu do próprio estilo do carneiro da RAM, que aparece ao centro do volante. Cada farol traz dois feixes de luzes de posição de LED nas extremidades, enquanto a iluminação de faróis baixos e altos com projetores de LED fica ao centro. As luzes de setas dianteiras são dinâmicas. É para o melhor, é possível ver a inscrição RAM LED, gravada na moldura da parte interna das lentes. As luzes de neblina no para-choque também são compostas por diodos emissores de luz e incorporam a função Cornering, acendendo-se automaticamente em curvas de baixa velocidade. A lateral traz o nome Rampage na parte inferior das portas dianteiras. A picape da RAM traz retrovisores exclusivos, maiores e retangulares, com luzes de seta e iluminação de cortesia, que projetam no chão o nome RAM, além de lentes com o nome da marca e ícones que alertam sobre veículos em pontos sérios. As rodas são de 17, 18 ou 19 polegadas para as versões Rebel, Laramie e RT, respectivamente. Na versão Rebel, os pneus são o Pirelli Scorpion All-Terrain 235 barra 65, enquanto que na Laramie, os Pirelli Scorpion de asfalto possuem a medida 235 barra 60. E na RT, o perfil dos Pirelli Scorpion de asfalto é mais baixo, 235 barra 55. Como nos outros modelos derivados da plataforma Smallwide, o bocal do tanque de combustível fica do lado direito. A antena de teto, preta, tem o estilo barbatano de tubarão. Na traseira, a RAM conta com o nome da marca em grandes dimensões, estampada na tampa da caçamba, que é inteiriça e abre para baixo. Embutida na maçaneta de abertura da tampa, fica a câmera de ré. As lanternas de LED trazem novo formato semelhante às peças da RAM 1500, com relevos, o nome da marca, gravado nas lentes e um easter egg. Juntas, a lente estrelada da luz de ré e a iluminação das lanternas com barras horizontais lembram a bandeira dos Estados Unidos. Entre os detalhes presentes na picape estão o logo da RAM na parte inferior esquerda do para-brisa e um desenho de picape de perfil levantando poeira no vidro traseiro. A caçamba traz ganchos nas laterais superiores e nos cantos inferiores para fixação de cargas, além de protetor rígido de setting com porta-copos na tampa e iluminação de LED embutida na lateral direita. O compartimento de carga possui volume de 980 litros, comprimento de 1,45 metros com a tampa fechada, com a tampa aberta chega a 2,10 metros. Altura de 59,5 centímetros e largura de 1,385 litros, entre as caixas de roda é de 1,055 metros. A capacidade de carga é de 1,015 quilos para as versões movidas a diesel e de 750 quilos para os exemplares a gasolina. Já a capacidade de reboque chega a até 750 quilos. Com o amortecimento é possível destravar a tampa da caçamba pressionando um botão, um processo semelhante ao da RAM 1,500, e deixá-la despencar suavemente. Esta operação também pode ser feita por um comando na chave. Existem 7 opções de cores para a RAMPage. Vermelho Flamme, Stingray, que é a que vocês estão acompanhando no vídeo, prata Billet, Azul Patriot, Maximum Steel, preto Diamond e branco Pérola. O interior da RAMPage traz níveis de acabamento superior aos de capes médias e de sua rival por aproximação, a Falling Maverick. A parte superior do painel e das portas dianteiras é macia ao toque. A faixa horizontal que percorre o painel é de couro ou, na versão RT, de suede, isto é, camussa. O couro também está presente no volante, nos bancos, nos apoios de braço e nos forros de portas dianteiros e traseiros. Além disso, o forro de teto é moldado em tecido e no console há porta-objetos com fundo emborrachado. Existem também vários espaços para objetos, que somados totalizam 35,4 litros. Revestido de couro e com bordados aparentes, o volante possui capa de buzina e airbag com estampas que emulam costuras. No raio esquerdo estão concentrados os botões para alternar entre os modos de visualização do quadro de instrumentos e operação do telefone e computador de bordo. Já à direita estão os comandos de operação do limitador e controlador de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo e permite ajustar a distância do veículo à frente. Há também as aletas para as trocas de marchas sequenciais, os padelos shifts e os botões atrás dos raios para operação de som. A coluna de direção ajusta em altura e profundidade e o botão de partida do motor fica no painel à direita do volante. Os demais comandos de luzes se concentram no canto inferior esquerdo, como no Jeep. Há as posições desligado, luzes de posição ligadas, faróis baixos ligados e acendimento automático, que aciona a comutação do facho automaticamente conforme as condições externas. Botões controlam o acendimento dos faróis de neblina e da luz da caçamba. Há, inclusive, uma luz espiã no quadro de instrumentos informando sobre seu atendimento. Há também ajuste interno da altura do facho dos faróis, nos níveis 0, 1, 2 e 3, e regulagem do brilho dos instrumentos. Já a haste dos limpadores traz dois modos de funcionamento intermitente. 1, baseada em um intervalo de tempo e 2, variável conforme a velocidade, além do acionamento contínuo lento, low e rápido, right, bem como a operação mist, feita enquanto a alavanca estiver acionada. Vale dizer que a picape traz sensor de chuva. O quadro de instrumentos utiliza a tela totalmente digital de 10,25 polegadas, mesmo tamanho das versões mais completas de Compass e Commander, mas com interface exclusiva para a picape. Entre os modos de visualização há a emulação de contagiros e velocímetro analógicos, que, de modo esporte, altera os grafismos dos algarismos e do fundo da tela, que assume a cor vermelha no lugar do azul. Também é possível ver o contagiros em uma barra na horizontal, com múltiplas informações exibidas simultaneamente. Na parte central, superior do painel, o destaque vai para a larga tela de 12,3 polegadas, horizontal e personalizável para o sistema multimídia, diferentemente, portanto, da maioria de outras picapes RAM, que trazem telas posicionadas verticalmente, que fica próxima das mãos. Icones de atalho estão concentrados no canto vertical esquerdo e o conteúdo dos menus pode ser configurado e salvo em perfis de usuário. A usabilidade é fácil e as operações são rápidas. Ao fazer a partida remota, por exemplo, o espelhamento de tela de smartphone sem fio, que pode ser feito por Android Auto ou Apple CarPlay, é executado em 7 segundos. O aparelho dispõe também de um GPS nativo e menu do ar, condicionado automático digital, de duas zonas, além de exibir a imagem da câmara de ré com linhas de guia dinâmicas. Abaixo da tela se concentram saídas centrais de ar, condicionado e, em seguida, os botões físicos para operações das duas zonas de ar, incluindo desembaçadores de dianteiro e traseiro, sincronização da temperatura com a que for escolhida pelo motorista e regulagem da temperatura entre 16 a 28 graus Celsius. É para operações de algumas funcionalidades do sistema multimídia, como volume, liga-desliga, volume mudo e desligamento somente da tela. Nesta região também estão presentes os botões de ativação ou desativação do assistente de permanência de faixa. Start-Stop, somente nas versões movidas a gasolina, sensores de estacionamento, pisca-alerta e modo esporte na ORT. A nova RAM traz o seletor giratório para ajustar a posição do câmbio. Exatamente como em suas irmãs, feitas na América do Norte. Permitindo alternar entre parking, ré, neutral e drive. O rotor fica no console central, ao invés de vir embutido no painel. O freio de estacionamento eletrônico com botão para acionamento vem acompanhado da função ROAD, que permite ao motorista soltar o pedal do freio, mesmo com a transmissão em drive. Esta função pode ser desativada. Também há botões no console para ativar ou desativar o controle de tração, ASR OFF, bem como para ativação do controlador de velocidade em descidas e para o acionamento da reduzida, FORWD LAW. O console central da RAMPAGE é inédito e traz dois níveis de portas-objetos. Na parte superior, há um nicho projetado para acomodar o celular deitado com carregador sem fio, por indução, chamado de RAM Charger. Este nome já foi utilizado em um utilitário baseado na Dodge RAM, fabricado entre 74 e 2001, e refrigeração. Abaixo, há mais espaço para objetos, assim como duas entradas USB, uma do tipo A, outra do tipo C. Atrás do rotor da transmissão estão os práticos porta-copos, conhecidos do fastback, que podem ser removidos ao apertar ao mesmo tempo dois botões laterais para acessar a um amplo porta-objetos. A picape também dispõe de um apoio de braço dianteiro, que pode ser deslizado para frente, com mais espaço para itens e que traz tapete de carpete ao fundo. As colunas dianteiras dispõem de alças fixas para facilitar o acesso à cabine, como na Fiat Toro, e as maçanetas internas são vazadas na parte central, como no Jeep. As luzes de teto também são compartilhadas com a picape da Fiat. Há duas luzes de leitura dianteiras e iluminação embutidas junto com as alças de teto traseiras. Os para-sóis possuem espelhos, tampas, iluminação e, na peça do motorista, tira, porta, documento e QR Code para acesso ao RAN Privileged Services. Já o porta-luvas tem tampa que desce suavemente e iluminação. O retrovisão interno com lente anti-ofuscante traz botões em sua borda para acionar a chamada de emergência e ativar ou desativar a função eletrocrômica. Logo acima dele, há uma indicação luminosa referente à ativação ou desativação do airbag frontal do passageiro. O forro de teto abriga um porta-óculos com fundo espumado. A porta do motorista concentra os comandos dos retrovisores elétricos, incluindo botão para rebatimento elétrico, vidros elétricos nas quatro portas com bloqueio das janelas traseiras e de travamento-destravamento das portas. O passageiro dianteiro também possui botão em sua porta para controlar as travas. Os bancos trazem couro perfurado e costuras aparentes, com o nome RAN estampado nos encostos dianteiros. Já os cintos dianteiros podem ser ajustados em altura. Os passageiros de trás dispõem de duas saídas de ar ajustáveis, dois porta-revistas, um apoio de braço central com dois porta-copos e uma fenda para acomodar o celular na vertical. E nada menos que quatro entradas USB para carregamento na parte inferior do console, sendo duas de tipo C e duas de tipo A. Os forros de porta-traseiros trazem couro ao redor dos puxadores. A parte superior traz emulações de costuras sobre o plástico rígido. A chave da Rampage é retangular e lembra bastante a de suas primas importadas. Possui o nome RAN em uma face e no verso, botões para travamento e destravamento das portas, abertura da tampa da caçamba, partida remota do motor e acendimento das luzes externas para facilitar na localização do veículo. Todas as versões possuem sete airbags. Frontais, laterais dos bancos dianteiros, de cortina e para os joelhos do motorista. Monitoramento de pressão dos pneus, controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, capaz de manter uma distância segura do veículo à frente, com função stop and go, pode realizar uma parada completa atrás de um veículo e, com pista livre, retomar a velocidade. Sistema eletrônico de mitigação da rolagem da carroceria, alerta de colisão frontal com frenagem, autônoma de emergência e detecção de pedestres, monitoramento de veículos em pontos cegos, fixações para cadeirinhas infantis, alerta de tráfego cruzado traseiro e alerta de saída de faixa com assistente de permanência na pista. A Rampage chega ao mercado nacional com duas opções de motor, o 2.0 Turbodiesel Multijet e o 2.0 Recan 4, movido a gasolina. Com quatro cilindros e 16 válvulas, o proposor movido a diesel traz os mesmos números de potência torque do Jeep Commander, 170 cv a 3.750 rpm e 38,8 d torque a 1.750 rpm. Conforme a Rampage, as versões de Rebel e Laramie com motor a diesel aceleram de 0 a 100 em 10,9 segundos e atingem a velocidade máxima de 186 km por hora. Quanto ao consumo de combustível no padrão do Inmetro, a Rebel, que vocês estão acompanhando no respectivo vídeo, faz 9,8 km na cidade, ao passo em que a Laramie registra 9,9 km ao litro no percurso urbano. Na estrada, ambas chegam a 12,4 km ao litro. Já o motor 2.0 Recan 4, turbinado de quatro cilindros em linha e movido a gasolina, entrega 272 cv a 5.200 rpm e torque de 40,8 a 13.000 rpm. Com este propulsor, as versões de Laramie e o Rebel aceleram de 0 a 100 km por hora em 7,1 segundos e atingem a velocidade máxima de 210 km por hora. A Rampage RT tem números ainda melhores, faz de 0 a 100 em 6,9 segundos e chega a 220 km por hora. Detalhe, a velocidade é limitada eletronicamente. Este motor também é utilizado no Jeep Wrangler e possui injeção direta de combustível, bloco e cabeçote em alumínio, além de duplo comando de válvulas variável. Em termos de consumo de combustível, curiosamente, a versão esportiva RT é ligeiramente mais comedida do que as demais movidas a gasolina. Faz 8 km ao litro na cidade no ciclo de avaliação do Inmetro. A Rebel e a Laramie, para vocês terem ideia, movidas a gasolina, elas chegam a 7,9 km ao litro em percurso urbano e na estrada o consumo é de 10 km ao litro. As outras versões alcançam 9,7 km ao litro em percurso rodoviário. Nas versões com motor a diesel, o tanque de combustível tem capacidade de 60 litros, enquanto os exemplares com propulsor Recan 4 possuem tanques de 55 litros. A portinhola tem travamento e destravamento associado às portas. A bateria é sempre de 72 amperes. Toda a linha Rampage traz o câmbio automático de 9 marchas com seletor giratório de posição e aletas no volante para trocas sequenciais. Além disso, todas as versões trazem protetor de carta e tração 4x4 sob demanda que distribui automaticamente o torque entre os eixos de forma constante. A carroceria utiliza cerca de 86% de ácidos de ultra e alta resistência em sua composição. O peso das versões movidas à gasolina é ligeiramente menor. 1.906 kg na Rebel 1.915 kg na Laramie e 1.917 kg na RT. Já a Rebel Diesel registra 1.936 kg a Laramie Diesel 1.942 kg O diâmetro de giro da Rampage é de 11,9 m. Na RT são 12 m. Concernente, a altura em relação ao solo é de 26,4 cm nas versões Rebel e Laramie e de 25,7 kg na RT. O ângulo de entrada é de 25,7 kg nas versões Rebel e Laramie e de 25,6 kg na RT. O ângulo de transposição é de 23,6 kg. Quanto ao ângulo de saída, as versões movidas a diesel levam vantagem com 27,5 kg. Rebel e Laramie possuem ângulo de 25,3 kg e RT de 24,5 kg. E o ângulo de rampa é de 23,9 graus exceto na Laramie que é de 23,1 graus. O conjunto de suspensão é independente nas quatro rodas com esquema McPherson na dianteira e Multilink na traseira com calibração e geometrias diferenciadas para o Rampage. Os freios são a disco ventilados nas quatro rodas. Curiosamente os discos traseiros de 32 cm são maiores que os dianteiros que são de 30,5 cm. todas as versões possuem step de uso temporário com roda de 17 polegadas e pneu 145,70 fixado abaixo do assoalho da caçamba. A Rampage dispõe do Ram Connect que estreou no mês passado aqui no Brasil com a RAM 1500 Limited. Pelo aplicativo de smartphone é possível consultar remotamente o relatório de saúde da sua picape onde mostra o tempo para a próxima revisão a pressão dos pneus o nível de combustível além de realizar comandos remotos como da partida à distância para a climatização da cabine ou fazer o travamento e destravamento das portas. O Ram Connect também possui monitoramento 24 horas do veículo assistência em situação de emergência atualizações remotas GPS com possibilidade de gerenciar a autonomia de combustível para a chegada ao destino entre outras funções. Toda Rampage terá acesso gratuito a todos os serviços por 12 meses incluindo Wi-Fi embarcado com 60 GB de franquia de dados que pode ser compartilhado com até 8 dispositivos simultaneamente. O sistema traz ainda recursos como agendamento online de revisões e conexão à conta pessoal. A soma dos valores das revisões de até 60 mil quilômetros é de R$ 4.464 nas versões com motor turbo diesel e de R$ 6.120 com Recan 4. Para efeito de comparação pelas mesmas revisões quem possui uma Ford Maverick Varia FX4 desembolsa surreais R$ 10.165 ou seja muito mais cara uma revisão do Ford Maverick se comparado a Rampage no segmento de picapes médias a diesel a Chevrolet S10 tem custo de manutenção até 60 mil quilômetros de surreais R$ 9.548 a Ford Range 3.2 contabiliza R$ 10.098 e a Toyota Rilux R$ 11.714 na Rampage as revisões são feitas a cada 20 mil quilômetros a diesel ou a cada 12 mil quilômetros a gasolina ou de um em um ano o que ocorre primeiro a Rampage ela tem garantia de 3 anos com a possibilidade de adquirir uma extensão de prazo total ou somente de motor e câmbio de 12 ou 24 meses totalizando até 5 anos de cobertura de fábrica com a chegada da Rampage às concessionárias a marca introduz o programa Rampage serviços de estética veicular como lavagem técnica higienização e cristalização será possível por exemplo pagar pelas três primeiras revisões mais o pacote Rampage a partir de R$ 189 por mês no caso do financiamento com 50% de entrada e 36 parcelas para o lançamento estará à disposição um portfólio de mais de 35 acessórios originais como Santo Antônio Rambar capota marítima rígida elétrica manual capota marítima de lona estribos fixos ou eletricamente retráteis divisão modular de caçamba para barros engate para reboque frisos das portas a caixa rainbox tapetes off-road com bordas elevadas tapete de caçamba e soleiras metálicas com logotipo rain retro iluminado por LEDs ao abrir uma das portas dianteiras e então o que vocês acharam desse vídeo deixa aí nos comentários muito obrigado e eu vou ficando por aqui até a próxima